Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, e o Acnur, que é o alto comissariado da ONU para refugiados, expressou choque e horror com os atentados terroristas em Paris, mas também destacou que os refugiados não podem ser transformados em bodes expiatórios. Nós estamos aqui na porta do Conselho de Segurança, que está reunido no momento para discutir as causas, as raízes dos conflitos. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem estimativas de que as mudanças climáticas já estão causando dezenas de milhares de mortes todos os anos. Para a OMS, a COP21, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começa no dia 30 de novembro em Paris, é uma oportunidade grande não só para chegar a um acordo climático, mas também para proteger essa e as futuras gerações, a saúde dessa e das futuras gerações. Essas e outras notícias você acompanha na nossa página e nas nossas redes sociais. Até lá!